Música Cada vez mais eu me pergunto para onde esse consumismo e essa moçada fora da realidade vai nos levar Música Eu conquisto, eu sei, eu te amo gatinha, mas tem outra ali me esperando Dinheiro não me falta Se faltar é só pegar na carteira do meu pai que paga o que eu quiser Meu hobby é ir ao shopping, comprar roupa e celular Pego a mina que eu quiser e não ouse duvidar Basta a grana mostrar e o cabelo ajeitar Já minha rotina é uma festa A escola, nem sei o nome O que faço lá é dormir Pra de noite se divertir Gastando a grana do papai Música Não tô falando que essa é uma realidade de toda a população Mas sim de uma porcentagem relativamente pequena Que tem esse mundinho exclusivo Um mundinho fora da realidade do país que a gente tá vivendo Shopping Comprar roupinhas importadas Comprar 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 Mãe eu vou no shopping comprar Comprar Fala a boca velho E quando eu vejo garotas e garotas de 7, 8, 9, 10 anos de idade Com um iPhone na mão iPhone maior que a mão da criança E o pai vai dando, vai dando, vai dando Às vezes é até pra compensar a falta do pai Enche a criança de coisa pra fazer Enche de presente Eu posso garantir pra vocês que eu sou um cara pé no chão E quando eu vejo cenas como essa Vejo notícias como essa Eu fico simplesmente LOUCO LOUCA E o lance é que os pais desses adolescentes Abercrombie Estão criando consumistas compulsivos Infelizmente Alienados Completamente Alienados E uma coisa eu garanto Se você tirar uma garota Um garoto desse mundinho exclusivo dele De compras Tudo lindo e maravilhoso O mundo lá fora é assim iPhone, iPad Vou consumir Pesta Meu pai tá pagando Meu pai tá pagando Uma hora ele vai rodar Eu te garanto Então gente, esse foi o post do eu Fico LOCO LOUCA De hoje Por que eu tô sentado aqui e não tô mais ali no fundo vermelho Recebi milhares de pedidos de vocês pra eu fazer o você, você quer Bom, então como eu gosto de interagir e gosto de fazer o que vocês pedem Vamos lá Você, 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 você quer Você, 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 você Tá bom, tá bom, já fiz Foi mal feito Não sei fazer Então vamos voltar pra parede vermelha Se você gostou do vídeo e não está inscrito no meu canal Guarda aqui Se inscreva Aqui em cima Bote o gostei E nos vemos sábado Não, nós não nos veremos sábado que vem Bom, então gente, infelizmente eu não postarei vídeo sábado que vem E provavelmente 80% de chance No próximo sábado também Ou seja, serão dois sábados Sem eu fico louco Então antes de começar a reclamar, me xingar, etc Eu tô indo fazer uma viagem escolar Obrigatória Se não fosse eu ficaria aqui com vocês Gostando vídeo Mas eu juro que eu vou fazer um vídeo muito, 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 muito Bom lá nessa viagem Eu tô com um projeto aí de vídeo interativo Que vocês fazem os caminhos e tudo mais Vamos ver se eu faço lá, se der tempo Me sigam lá no Twitter que eu vou falando quando eu vou viajar Quando eu vou chegar E nos vemos sábado, sábado que vem E é nóis Tchau 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 Tchau